Música Alimentos sem glúten e lactose estão entre as principais dietas para perder peso. Mas será que esse regime alimentar é mesmo eficaz? Veja na reportagem. Quando o assunto é perder peso, o que não falta são promessas de emagrecimento rápido. A nova febre agora são as dietas sem glúten e sem lactose. Eliminar esses tipos de alimento faz mesmo emagrecer? O glúten principalmente vai estar em alimentos como o pão, a pizza, o biscoito, o bolo. Então as pessoas acabam retirando e por conta que ela está retirando um alimento mais calórico, ela vai emagrecer, não exatamente por causa do glúten. E a questão da lactose, eu não diria um emagrecimento. A pessoa se sente talvez menos inchada, porque pode ser que a pessoa produza um pouco mais de gases com a lactose. Mas esses gases também podem ser advindo de outros problemas da dieta, não necessariamente da lactose. Lucimeire Matos, de 39 anos, trabalha como educadora física na cidade de Taubaté. Para manter a forma, ela deriva a dieta sem lactose há mais ou menos 5 anos. Depois de sua primeira gravidez, ela decidiu intensificar a dieta para perder peso e melhorar seu rendimento físico. Então excluiu o glúten do seu cardápio. Na verdade a lactose eu tirei em função do emagrecimento e da sinusite, que eu tenho uma sinusite crônica. E os médicos aos quais eu passei pediram para que eu tirasse um pouco da lactose. O glúten é mais recente na minha vida. Recentemente eu tenho um bebê e passei para voltar ao peso, o meu peso do dia a dia. Eu tive um acompanhamento nutricional, fiz primeiramente uma dieta que não tinha a retirada do glúten. Mas depois para eu atingir o peso ideal, ela pediu para que eu tirasse o glúten. Mas a dieta sem glúten e sem lactose não se restringe apenas a pessoas que desejam perder peso. Existem pessoas com alergias, hipersensibilidades ou intolerância a esses tipos de alimentos. A alergia, a diferença é que a alergia é uma reação do organismo envolvida com o sistema imunológico. E ela está mais relacionada com proteínas. Então a pessoa pode ser alérgica à proteína do leite, ao glúten, que é a proteína do trigo. A intolerância já está mais relacionada com função digestiva, enzimática que a gente fala. Então, por exemplo, se uma pessoa tem problema com lactose, ela não é alérgica. Ela tem intolerância à lactose. Ela não consegue digerir a lactose muito bem. O sintoma da intolerância é mais voltado para o trato gastrointestinal. Então a pessoa acaba tendo diarreia, ela tem distensão abdominal, gases, ela pode ter vômitos. A alergia, ela já leva a outros sintomas extraintestinais, que seriam erupções na pele, pode ter até problema respiratório. A pessoa pode ter, dependendo da gravidade da alergia, a pessoa pode ter até um edema, que a gente chama de choque anafilático, que é um edema de glote e ela pode até vir a ser hospitalizada para poder tomar medicação. Então a alergia está mais relacionada com o sistema imunológico. Seja celíaco ou esportivo, o importante é cuidar da saúde para viver mais e melhor. O importante é se sentir bem na totalidade, né? Ser feliz, ter uma atividade física bacana, se relacionar bem com as pessoas. Isso eu acho importante para o dia a dia. Acompanhe outras notícias da nossa região no plantão da redação. A Prefeitura de Campos do Jordão abriu concurso público para professor, nutricionista, fonoaudiólogo e outras funções. Serão 34 vagas temporárias. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal da Educação da cidade ou pela internet. O valor varia entre R$ 25 e R$ 35,00, de acordo com o grau de escolaridade exigido. A Santa Casa de São José dos Campos comemora a marca de 200 transplantes de fígado em 7 anos. De acordo com o levantamento do hospital, a região possui atualmente 48 pessoas na lista de espera para o transplante de fígado. A Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá ampliou a coleta de lixo reciclável para 20 bairros da cidade. A coleta vai acontecer às terças, quintas e sextas-feiras, no período da manhã e tarde. Veja como fica o tempo em algumas cidades. Kivya Renin, repórter setorial. Pindamonigaba, mínima 15, máxima 27. Campos do Jordão, mínima 10, máxima 21. O Batuba tem mínima de 15, máxima de 27. São Paulo, mínima de 15, máxima de 22 graus. O repórter setorial está fazendo uma homenagem a todos os comunicadores do rádio. Continue acompanhando a entrevista com Cássio Renato, da Rede Difusora, nossa parceira. O rádio de auditório, que era frequentado, inclusive, com programação ao vivo, a Rádio Nacional tinha um vidro que subia e descia com o motor para separar as fanzocas do Calbi Peixoto, que eventualmente tinha a roupa rasgada por elas e tal. Mas o rádio começou a modificar um pouco, tendo em vista um grave acidente aqui na altura de Pindamonigaba, em 1952, que vitimou fatalmente Francisco Alves, o rei da voz. Depois ele foi substituído por Orlando Silva, o cantor das multidões. E, daí para frente, esses programas de auditório foram perdendo um pouco a validade e o jornalismo se tornando mais pujante na programação, até para concorrer com o novo veículo, a televisão, que começava a tirar um pouco dessa audiência. Aí veio esse rádio informativo, do qual você, hoje em dia, faz parte e atua. Mudou o perfil do ouvinte, continuam os mesmos, se adequando também ao movimento do rádio? Como é que fica essa história? Olha, doutor Cataldi, o senhor sabe que, para mim, é de grande orgulho trabalhar no Grupo Rede Difusora de Comunicação, porque nós começamos lá atrás com o senhor Emílio, fundador do Grupo Rede Difusora, tinha esses programas de auditório, onde Cid Moreira participou, Hebe Camargo participou, entre outros nomes. Felipe Campello, Renato Teixeira, em todas as entrevistas, ele faz questão de dizer que começou no Grupo Rede Difusora, no programa de auditório. Mas, com relação à sua pergunta, o rádio, o rádio jornalismo, o rádio teve uma mudança e o rádio muda, a cada tempo vai tendo uma mudança. E o jornalismo entrou para deixar o rádio mais encorpado. É aquele negócio, o rádio se acompanha o dia todo. Antigamente, a gente pegava uma ficha, era uma moedinha, no orelhão, e dali falava para tudo e para todos, inclusive transmissões internacionais. E depois veio aí mudanças, os veículos. As viaturas, com o celular, com o link. E hoje o celular permite ao rádio fazer realmente qualquer coisa. O que quiser. Eu mesmo, nas reportagens que a gente fazia, transmissão do Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo, muitas vezes com um monte de fio enrolado. Tinha um tal de PTT, que era um troço que segurava com as duas mãos, o cara falava aquilo lá do campo do futebol. Não era fácil, né? Pesado, dava choque em dia de chuva. Então, o PTT, eu tomei muito choque, e depois do PTT, teve uma inovação, que era o HT. Você fazia para o HT, doía muito o dedo da gente na época, e depois foi melhorando. Cada dia mais o rádio melhorando. Hoje, você faz o rádio com o seu próprio celular. Você tem lá o seu número do estúdio, você lê qualquer coisa que você vê na rua, que você precisa entrar no ar urgentemente, você liga e você está no ar. Antigamente, era muito difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é bem mais fácil fazer o rádio, né? O rádio é prestador de serviço, Cássio Renato. Isso é a coisa mais gostosa que tem. Pedido de sangue, pedido de ajuda em momentos de catástrofe, calamidade, né? É verdade. O rádio ajuda muito, graças aos ouvintes caridosos. E, recentemente, eu fiz uma doação para um pai, que tinha quatro filhos, perdeu o emprego e estava numa situação terrível, né? Procurou as entidades carentes que ajudam essas pessoas e não conseguiu. E, através da rádio difusora, vieram me procurar e falaram, ó, tem como me ajudar. E, graças a Deus, o povo de Pina Moniangava, povo solidário, e ajudou a pessoa com cesta básica durante quatro meses. Outro é fazendeiro, doou litro de leite diariamente, ganhou até guarda-roupa, cama de casal, enfim. O povo muito solidário é o prestador de serviço, o rádio serviço. Isso é importante em todas as rádios do Brasil. Com relação a grandes coberturas jornalísticas que você tenha participado? É, então, como eu falei, já fiz coberturas de carnaval no Rio, em São Paulo, muito cansativo, por sinal, que a gente terminava o carnaval de São Paulo, pegava o voo para o Rio de Janeiro e as temperaturas que mudavam, né? Chegava em São Paulo, estava X, chegava no Rio, três horas da manhã, com 35 graus, e com repórteres do mundo todo, né? E assim por diante, já cobri falecimentos, já fui repórter, né? Ali, funeral, que é uma coisa complicada de fazer, você está ali recebendo as pessoas, é, morte de pessoas importantes, que eu participei ali como repórter, né? Repórter fúnebre. É, triste a gente recordar, né? O sepultamento de Mazarop, aqui em Pina. Sim, participei. O sepultamento do filho do Geraldo Alckmin, um rapaz na flor da juventude. Recentemente participei. Muita tristeza, todo mundo ali concentrado e o rádio presente. Não pode faltar, não pode faltar o rádio, né? Em qualquer situação, alegria, tristeza, os melhores momentos, o rádio tem que estar presente, doutor, né? Eu costumo dizer para os meus amigos que trabalham comigo, nossos jornalistas, nossos radialistas, temos que farejar a notícia. Eu tinha um grande professor, quando eu comecei o rádio, chamava-se José Aparecido, da cidade de Lorena. Esse foi o meu pai do rádio, que me iniciou no rádio. Ele sempre falava, um bom repórter tem que estar sempre com um gravador no bolso. Hoje não precisa mais, você tem um celular. Mas eu entendi isso e sempre tinha um gravador no bolso, né? E ele falava, um bom repórter fareja a notícia, ele vai atrás da notícia. E logo que ele falou isso, foi muito importante, o governador, na época era o Mário Covas, em Lorena, entregar umas casas. Era eu, o Pardo Zanini e o Zé Moreira, os três repórteres. Eu era novato na época, ele falou assim, ó, o primeiro que consegui entrevistar o Mário Covas, eu vou dar um presente. E graças a Deus, eu fui o primeiro a entrevistar. Mesmo não sabendo as perguntas corretas, encaixar as perguntas, eu fui o primeiro, né? E ele falou, e eu fiz isso porque eu sabia que você ia conseguir ser o primeiro. Ô, Cássio, eu quero agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Cumprimentar você e a direção da Rede Difusora por essa ideia maravilhosa de trazer aí o varandão da saudade, né? Não, com certeza. Nessa programação que vocês estão fazendo aos sábados, e dizer aqui, assim como você citou aquele que foi seu pai no rádio, citar aquele que foi meu pai no rádio, Haroldo de Andrade, que fazia o canhão do rádio do Rio. Tem o Zé Paulo de Andrade no canhão do rádio de São Paulo e tinha o Haroldo de Andrade hoje chamado Saudade. Ele me ensinou uma coisa muito importante, que serve para o rádio e serve para qualquer lugar. O público é o nosso maior e mais justo patrão. Nesta edição, você viu. Polícia Rodoviária Federal apontou redução de acidentes durante feriado prolongado. Lucro da Caixa Econômica tem a pior queda nos nove primeiros meses do ano. Brasil não registra caso de sarampo há mais de um ano. Projeto de lei pode limitar cobranças de taxas abusivas de juros. Polícia Federal prende ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br O nosso Instagram e o nosso canal no YouTube também estão à sua disposição com bastante informação. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Graças a Deus. E aí